Música Nós estamos de volta e agora chegou aquele momento que eu gosto muito aqui do nosso programa que é receber as pessoas aqui no nosso estúdio. E hoje mais especial ainda é que estamos recebendo a Alda Motim, ela que é da AM Viagens e a mais nova parceira aqui do nosso programa e vai estar junto com a gente, ajudando a desenvolver mais o nosso turismo. E a Alda é uma pessoa que viaja muito, conhece 38 países, 38 nela? Isso, 38. 38 países, ela leva o pessoal a curtir lugares realmente maravilhosos e ela vai bater um papinho aqui com vocês, né? Falando da sua agência que já está há 5 anos no mercado e mais alguns detalhes que você não deve deixar de assistir. Vamos lá então começar a bater um papo aqui com a Alda e ela vai falar um pouquinho agora para nós sobre a agência dela. Boa noite Alda, tudo bem? Boa noite querido, bem obrigada. Então, conta para os nossos amigos aqui do Gênero do Mundo como foi que você iniciou, você está há 5 anos nesse ramo, né? Ah, eu esqueci de comentar, Alda está há 20 anos no comércio, que mandou a agência, né? É, isso, isso. Com a Biju, é. A AM Biju, que diz isso. Que fica ali no shopping total, há 20 anos. E como foi assim, de repente, se você sair, não que saiu, né, você continua trabalhando com Biju, mas envenenar aí para o lado do turismo, Alda? Na verdade, Walter, em 1995, quando eu entrei para o comércio, eu ia montar uma agência de turismo. Aí a minha companheira, minha parceira e comadre foi embora do Brasil e eu acabei indo para outro ramo, né? Mas sempre presente, estudando, vendo, viajando, conhecendo, até o dia que chegou a hora, que Deus mostrou que era aquela hora, né? Porque tudo tem seu tempo para se realizar. Aí começamos, começamos com um grande incentivo do Lions Internacional, montamos várias viagens para o Lions Internacional, para os ex-governadores, o Dr. Péricles e a Marilu Goulart me apadrinharam ali no começo e assim fomos, fomos por indicação e hoje estamos com cinco anos bem-sucedidos, graças a Deus. Maravilha. E você faz que tipos de viagem? Sônia, lá a AM Viagem Oferece, que tipo de viagem? Bom, nós fazemos todos os tipos de viagem, mas eu fui direcionando para o foco do mercado internacional. Então, nós temos muitos grupos internacionais, esse ano já fizemos Dubai e teremos mais três internacionais e vendemos passagens aéreas, passagens... Como o que você quiser, isso, se você quer, a gente monta o pacote específico para a sua família, para você ou para um grupo e quando é montado para um grupo, eu acompanho o grupo, desde Ponta Grossa até o destino final. Então, você está sempre junto, qualquer necessidade ali que surge durante a viagem, você está pronto para resolver. De acordo, na medida do possível, vamos organizando, arrumando, graças a Deus, sempre consegue contornar os problemas que vêm, né? E quais são as áreas que você tem aí programadas internacionais ainda para esse ano? Bom, esse ano nós já fizemos o Dubai. O Dubai até teve aqui o nosso amigo do Elite, ele... Ah, o Haroldo. O Haroldo, ele ficou assim extremamente satisfeito com o trabalho que você proporcionou ao grupo, né? Ele estava junto com a esposa dele, fez uma viagem realmente sensacional. É, nós procuramos fazer um grupo, grupos pequenos. Em primeiro lugar, saímos... É melhor. É melhor porque você pode dar atenção para todas as pessoas, as pessoas, você... É... Fica bem mais aconchegante, digamos assim. Nós fizemos o Dubai com Abu Dhabi, quatro noites em Abu Dhabi e sete noites em Dubai. Foi um passeio maravilhoso. Maravilhoso. É a quarta vez, o quarto grupo que eu levo a Dubai, né? Você vai até especialista em Dubai. Nem tanto. Porque lá é muito bonito, né? É... É... É gigante. É gigante. Então, cada ano que você vai, assim, eu vou cada dois anos, né? Então, eu fiz 2011, 2013, 2015 e agora 2017 seria o comecinho de 2018, né? Agora... Então, 2020 será a próxima. É... 2020 será a Expo, 2020 vai ser em Dubai. A cidade está se preparando. Eu sou suspeita porque eu gosto muito da... Eu gosto muito do Oriente Médio. Eu viajo muito ao Oriente Médio. Certo. Embora eu não fale árabe. Sim, mas como eu gosto muito. Deve ser realmente... Eu não conheço lá, mas deve ser muito bonito. E para essa viagem, por exemplo, daqui a dois anos, se eu quiser comprar, eu já posso ou tenho que aguardar ainda mais um tempo? Não, tem que aguardar porque é assim, a gente começa a montar com um ano, um ano eu já tenho ela pronta, um ano de antecedência, por causa do aéreo, né? Mesmo o aéreo, um ano antes, você não consegue ainda ver os lugares. Mas a gente conhece muito bem a região, conhece muito bem a hotelaria, trabalhamos normalmente com a hotelaria cinco estrelas, nos grupos sempre a hotelaria cinco estrelas, né? Você tem garantia de um bom serviço, certo? É, pelo menos a cinco estrelas garante... Essa é a diferença dos cinco estrelas... É, que não vai sair tão errado alguma coisa. O serviço é sensacional. E as próximas que você vai aprender a fazer ainda esse ano, que faz três viagens. Sim, esse ano teremos o lançamento do maior navio do mundo, o Symphony of the Sea, da companhia Royal Caribbean. Um navio maravilhoso, acho que depois entramos um pouco mais nele, né? Sim. Faremos essa viagem com a saída de Barcelona, serão oito noites navegando e mais três noites em Barcelona. Barcelona. Após a chegada do navio em Barcelona, um grupo volta ao Brasil e eu sigo com outro grupo para o Egito e para o Istambul. Nesse mesmo período? Nesse mesmo período. O navio atraca 6 de maio em Barcelona. De Barcelona, algumas pessoas vão do Brasil, outras que estão no navio e tem uma passageira que vai estar em Varsóvia, vem de Varsóvia, nos encontra e segue para... É uma viagem espetacular. Ah, sim, no Egito nós vamos subir o Nilo. Apareceu no Fantástico essa reportagem, inclusive, né? A gente sobe todo o Nilo e ainda mais três noites no Cairo. Então, é uma semana de Egito e mais três noites em Istambul, porque Istambul também é a quinta vez que eu vou em Istambul. Então, eu gosto muito do lado de lá, né? Mas é muito bonito, realmente. É, é. Eu pretendo conhecer o Oriente, ainda não... Ah, ele está feito com o Guido. Ah, quem sabe nós vamos juntos, né? Então, eu disse que tem uma parceria aqui, mas por que não? Por que não? Vamos fazer umas viagens para você, que tal, né? Opa! Fica tudo legal, vamos lá, né, Guido, conhecer lá o Oriente, né? E além dessas, qual é? Nós teremos dia 11 de julho, Nova Iorque, uma semana em Nova Iorque e mais cinco noites em Miami. E setembro, outubro, ainda está em lançamento a Grécia. Então, são três viagens. Quatro viagens internacionais esse ano. Ah, quatro viagens internacionais, exatamente. Espectaculares aí que você pode contratar, né? Sim. Na AM Viagens. E falando nisso, vamos já fazer a tarefa de casa. Vamos dar o endereço da AM, o telefone, enfim, o que você... Como eu faço para ter contato com vocês? Bom, a AM Viagens está instalada na rua Ailton, Plaisan 99, esquina com o Acomendador Miró. Bem de esquina, né? Toda plotada, é fácil de achar. Fácil de localizar. É, fácil de localizar. O site também que está no ar é www.amviagens.tur.br. Temos também no Facebook a página da AM Viagens. Temos o telefone 3027-4422. Então, é só... Nesses meios aí, quando você encontra... Vocês atendem lá, normalmente, de segunda a sexta? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das nove ao meio-dia e da uma, das três às dezoito. No sábado, nós só abrimos quando você diz assim... Ah, eu quero... Marca contigo. Marca, a gente vai, atende o pessoal. Hoje, por exemplo, a gente fechou para duas famílias para o Beach Park, que vão para lá. Então, todos os dias tem alguma coisa nova. Então, se você pretende fazer uma viagem não só, como ela falou, o Beach Park, não são só viagens internacionais. Não, não, não. Como ela disse, é uma agência de turismo, oferece passagens aéreas, enfim, para todos os lugares e também aqui no Brasil, não é verdade? Sim, sim. No Brasil, nós trabalhamos com muitos resorts, muito, muito bons. No Natal, normalmente, fazemos grupos natalinos para algum resort em algum lugar do país, dentro do Brasil. Então, é assim que as coisas estão caminhando. Perfeito. Várias opções. Várias opções. Então, vamos falar agora um pouquinho aí desse navio, que, como você falou, é o maior do mundo, e você vai participar da viagem pós-inauguração. Sim, o nosso grupo vai participar da viagem pós-inaugural. Portugal, embarcamos 28 de abril em Barcelona, no Porto de Barcelona, e antes ficaríamos quatro dias em Barcelona. Eu amo Barcelona, particularmente também. A Barcelona é uma cidade espetacular. É, é uma cidade moderna, é uma cidade que, para todos os gostos e bolsos, né? Barcelona tem muitas compras, as pessoas não acreditam, mas Barcelona tem muita compra, muita roupa bonita e barata, muita coisa bonita, sabe? Então, eu gosto muito de lá. Então, nós vamos fazer o tour e tal, 28 de abril, embarcamos no maior navio do mundo, Symphony of the Seas. Aliás, agora vamos pedir para o nosso pessoal aí da Tegra, já colocando imagens desse navio, enquanto a gente está conversando, vai mostrando aqui, realmente, que é um navio espetacular. Espetacular. Ele vai ser inaugurado quatro dias antes da nossa viagem, mas é uma viagem, a viagem inaugural é mais a diretoria e os convidados, aquela coisa. Nós vamos à viagem pós-inaugural, o navio vai estar novíssimo, né? Ele tem sete ambientes. Na realidade, é a primeira viagem. É, sim, a primeira viagem. Navegaremos oito noites pelo mar Mediterrâneo, sairemos de Barcelona, depois Palmas de Mallorca, Marsella, iremos atracar em La Spédia, na Itália, depois Civitavec e a Roma, dopo, como em italiano, dopo Napoli, dopo Napoli e retorno a Barcelona. Então, é uma viagem linda. E o navio, por si só, é uma atração muito grande, né? Ele tem as cabines externas com varanda para o mar, ele tem as cabines com varanda para o interior, para o Central Park, para o Boardwalk, tem pista de patinação, tem piscina com onda. Ele possui vinte e quatro elevadores, vinte restaurantes, quinze bares. Então, é uma coisa gigantesca. É uma cidade flutuante, praticamente. É, sim, é uma cidade flutuante, porque sete mil pessoas... Sim, claro. Muitas cidades aqui no Pará, que não tem. Que não tem isso. E não tem a moedomia. Ele tem uma coisa que me chama muita atenção, são os espetáculos da Broadway. Ele apresenta os espetáculos da Broadway. Você, já antes de embarcar, você marca a hora e tal. É muito lindo. E quem quiser ir conosco, é só contatar a agência. Olha aí, então, há vagas ainda para esse navio. Sim, sim. Ele possui muitas cabines, né? Nós temos cabines... E tem várias opções também? Sim, sim. Nós temos cabines internas, né? Internas, internas, fechadas. Nós temos cabines internas com uma varanda virtual, para a pessoa não ficar tão angustiada, né? Nós temos cabine externa, que é só com a escotilha. E as externas com varanda, com várias opções. Aí vai subindo. Suite Junior, Loft, Suite... Você falou que tem uma cabine que tem... 200 e... Sim, ela tem mais de 200 metros quadrados, né? Então, é... É um apartamento de cobertura. É um luxo. Dentro do navio. É um luxo. Olha que espetáculo. É um espetáculo. Realmente, é um navio lindo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade. Existe ainda a vaga? Você tem possibilidade? Até quando você pode... É, nós estamos... Eu trabalho muito, abrindo um parênteses, eu tenho muito passageiros de fora de Ponta Grossa. Então, nós trabalhamos muito com Curitiba, né? Quinta-feira, nós vamos a Curitiba também, para fechar algumas cabines, né? Então, é assim, tem. A hora que procurar, tem. Só que, claro... Quanto antes, melhor. É, lógico. Quem chega antes, bebe água limpa, né? Sem dúvida. Consegue lá as melhores cabines. Sim, com certeza. As melhores localizações, né? E tem isso, né, Walter? A localização da cabine também é... Muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Maravilhoso, então. Então, está aí, meus amigos. Está dado um belo recado para vocês. Vocês que vão fazer uma viagem realmente maravilhosa. E a partir de agora também, né? Conte aí com a M-Viagens, que é parceira, como eu disse, no início aí do nosso programa. E vamos contar muitas coisas bonitas. Ah, sim. Muitos lugares do mundo. E o que você tem a oferecer. Os pacotes especiais que a M-Viagens proporciona, né? Não só, como falamos, viagens internacionais, também no Brasil. E aqui também na região dos Campos Gerais, porque não, né? Sim, a região dos Campos Gerais temos grupos formando com guia de turismo, né? Então, a nossa região também... Eu acho assim, sabe, Walter? Que a gente tem que focar em alguma coisa. Porque se você dispersa muito, você não consegue... Não dá aquela atenção. Não, você não dá atenção e você também não conhece bem como que funciona, né? Ah, você faz muito grupo internacional. Não, não. Eu faço grupo nacional também. Também, claro. Só que repercute muito os internacionais, né? Chama até mais atenção. Chama mais atenção, né? Isso é natural, né? É. Mas, é claro, como ela falou, ela oferece todos os serviços... Sim, qualquer serviço turístico. Então, tá bom. Walter, é um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa. Juntos aí numa parceria que eu espero ser dominadora, né? Assim eu espero. O programa está de portas abertas para você a hora que você quiser. É só chegar também. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Agradeço a sua audiência, que é espetacular também. E tomara a Deus que possamos trabalhar muitos tempos juntos. Obrigada. Amém. Obrigada. Nós vamos agora para o rápido intervalo. E, na volta, nós vamos mostrar, falando aí em Campos Gerais, né? Como foi o primeiro passeio desbravador dos Campos Gerais, ali da Monte Cóia, Mitsubishi, e da Monte Cóia e Suzuki. Nós voltamos já. Música 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 Música